O cavalo não gosta do cachorrinho Ele gosta menos do cachorro aqui também Pelo menos tem um que gosta menos que eu O fiscal Fiscal Hidalgo Fiscal Hidalgo Isso aqui vai, vai, vai e não vai Tá cada vez pior o negócio Uma bagunça Tá pior o que? Samba do que o doido Olha o aterro do sujeiro O que é? 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 Doido Obrigado.